O sangramento de ovulasao é um pequeno sangramento que pode acontecer durante o período ovulatorio debido as alterações hormônais comuns de acontecer durante esse período, sendo considerado normal e nao sendo motivo de preocupação. O sangramento da ovulasao dura cerca de dois dias e muitas vezes passa despercebido, e isso porque o sangramento é muito pisco, podendo ser notado apenas e em alguns casos a través da presença de manchas na calcinha. Porém, quando é observado grande sangramento ou, quando dura mais de dois dias, é importante que o ginecologista seja consultado para que possa ser investigada a causa do sangramento e, assim, ser indicado o tratamento mais adecuado. Como identificar o sangramento de ovulasao é aquele que acontece durante o período ovulatorio do ciclo menstrual, que normalmente acontece no meio do ciclo debido a alteração dos níveis circulantes do hormônio estrogênio, o que pode fazer com que seja notada a presença de um pequeno sangramento de cor rosa, vermelha ou marrón que pode ser notado na calcinha ou ao se limpar com papel higiênico, por exemplo. Além do pequeno sangramento na ovulasao, algumas mulheres podem apresentar alguns sintomas como ligir o aumento da temperatura corporal, aumento do apetite da libido, por exemplo, além de também poder viver, em alguns casos, cólica leve. O sangramento de ovulasao é um tipo de sangramento que acontece fora do período menstrual, podendo ser consecuencia de procedimentos ginecológicos, mudança de contraceptivos ou infecciosos. Por exemplo, o sangramento de ovulasao ocorre dentro do ciclo menstrual, estando relacionado com a liberação dos óvulos pelo ovário, veja mais sobre o sangramento de escape, quando ir ao médico o sangramento de ovulasao é considerado normal, nao sendo necessário qualquer tipo de tratamento, iso porque acontece debido as alterações hormonas comuns do ciclo menstrual, podendo, em alguns casos, passar despercebido pela mulher. Não em tanto caso o fluxo seja muito intenso, dure mais do que 3 dias ou seja acompanhado por outros sintomas como desconforto abdominal ou dor intensa, semelante a cólica, é recomendado que o ginecologista seja consultado, pois assim é possível que sejam realizados outros examens que ajudem a identificar a causa do sangramento.